Música Aparecida Maria de Castro trabalhou com costura por 20 anos, mas a cozinha sempre foi a sua paixão. Ela fazia comida para festas e sempre teve o sonho de abrir o próprio restaurante, o que se concretizou este ano com a inauguração da Churrascaria Goiás Norte. A empresa é familiar e a comida oferecida é simples, caseira e feita com muito amor. São 22 pratos quentes e frios, além do churrasco na brasa. Outros destaques são o feijão tropeiro e a feijoada servida aos sábados. Música 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 Música